E Deus tem trabalhado na minha vida para que eu possa aprender na íntegra o que é ser servo, simplesmente servo, apenas servo, eu sou um servo do Senhor, eu digo como o apóstolo Paulo disse, ser servo, sou escravo, não tenho vontade própria, a minha vontade parte da parte do Senhor, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e se Ele vive em mim, quem dá ordem é Ele, quem guia os meus passos é Ele, quem é grande é Ele, Ele é glorioso, maravilhoso, eu sou servo, apenas servo, estou aqui para cumprir as ordens do Senhor Jesus, mais playback por favor, escute, o que eu tenho aprendido com Deus. Comprometido com o meu Senhor estou, a minha glória é cumprir o teu querer, na totalidade venho me entregar, a bandeira da santidade vou erguer, o evangelho para o mundo estou a proclamar, Minha prioridade é Senhor te adorar, morrer para mim mesmo, levar a minha cruz, sou teu adorador Senhor, eu sou teu servo, apenas servo, vivo para te servir, o meu maior prazer Senhor, é ser teu servo, apenas servo, vivo para te servir, o meu maior prazer Senhor, é te servir, cumprir o teu querer, ser cheio de tua glória, contigo parecer, morrer para mim mesmo, o meu tudo lhe entregar, andar em santidade Senhor, se necessário, se necessário for o meu Isaac, entregarei como teu servo Abraão, serei fiel a ti meu rei, não me incomodarei como a fronta de Baal, eu sirvo ao Deus do fogo, poderoso e mortal, eu sou teu servo, vivo para te servir, fui chamado, a tua glória, e dizer assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu sou teu servo, vivo para te servir, aleluia, eu sou servo do Senhor, eu estou aqui para servir, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu sou teu servo, sou servo, eu sou teu servo, escute, na alegria ou na dor, servo, na cova dos leões, servo, na fornalha ou na prisão, servo, em qualquer situação, eu sou servo, e se um amigo me trair, se o mar não se abrir, e se a glória não descer, continuo a dizer, eu sou servo do Senhor, fiel, adorador, nada poderá me separar do teu amor, eu vivo para servir, pode faltar tudo, querido irmão, eu continuo sendo servo, pode faltar agenda, eu continuo sendo servo, 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 fui chamado para te servir, a tua glória, e dizer assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu sou teu servo, servo de Deus, você pode dizer isso? Servo de Deus, eu sou servo, servo de Deus, eu sou servo de Deus, servo de Deus, eu sou servo, apenas servo, servo, servo de Deus, 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 altíssimo, escravo da orelha furada, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, aleluia! Quem é servo, se coloca em pé!